Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 15 de 06 de 2012, com os fechamentos do dia 14. Bom, vocês já sabem o que eu estou pensando na minha opinião, é que a gente está prestes a formar um segundo ombro aqui desse lado, segundo fundo aqui desse lado, da mesma forma que a gente teve esse fundo aqui, então a gente já fez um fundo mais baixo, montando o segundo fundo a gente monta o ombro do cabeçalho invertido. A próxima vez que ele romper aqui os 55.300 para cima, quer dizer que ele não perdeu para baixo ainda, a próxima vez que ele fizer esse movimento aqui de alta, aí a gente pega todo esse tamanho aqui de 3.300 pontos, projeta para cima, vai dar quase 59 mil pontos, vai dar 59 mil pontos, que vai ser uma projeção para ele atingir. Mas eu ainda tenho essa impressão de que ele está formando aqui um segundo ombro. A OGX montou, está dentro de um triângulo novinho em folha, montou hoje, um triangulinho aqui, então esse triângulo que ela montou hoje, ela está trabalhando dentro dele ainda, então ela não rompeu para nenhum lado, nem para compra, nem para venda. Vamos abrir aqui, mais espaço. Então aí se romper para cima, ela tende a bater nos 11, que é exatamente no topo da minha projeção lá, que ela ia ficar oscilando. Então se ela fechar aqui em cima dessa linha verde do triângulo, essa linha verde aqui do triângulo, ela pode ir tocar lá no 11. Ou se ela perder para baixo, isso significa perder os R$9, ela pode cair até os R$7,18. Então o triângulo delimitou exatamente o lugar que eu tinha falado na minha análise do final de semana. Entre os R$9 e os R$11, ela está indefinida. Se ela perder, se ela romper aqui para cima, essa linha do meio é bem provável que ela volte a testar os R$11, que está na parte de cima. Se ela perder os R$9, R$9 é a mínima dela, o suportão fortão. Se ela perder, provavelmente a gente vai ver ela cair até a casa dos R$7,18. Mas ela está dentro do triângulo, ainda não rompeu. Aqui a Vale, embora tenha feito um candle verde, quer dizer que ela fechou em cima do preço de abertura, o preço de fechamento de hoje foi 0,1% menor do que o preço de fechamento anterior. Ela está bem fora aqui da área do triângulo, dá para a gente ver que ela está bem fora aqui da área de alta do triângulo, está bem na área intraprojeção. Então, eu continuo com o pé atrás em relação à Vale, isso aí não mudou. A gente pode ver que a Petrobras perdeu aqui os R$18,50, que era o suporte tão forte dela. Pela primeira vez ela foi para baixo, bem mais para baixo, R$18,17 é uma nova mínima aí, pelo menos desse ano ela está no patamar mais baixo de todos. Ela também está perdendo o triângulo aqui na parte de tempo, então era o último dia de abrangência do triângulo, era hoje, dia 14 de junho. Então, ela está perdendo a abrangência do triângulo, a partir desse dia 15 de junho, não tem mais abrangência de triângulo para limitar nada nela, então ela começa a ficar livre se ela quiser cair mais. De qualquer forma, a primeira resistência, o primeiro suporte dela é no R$17,73, e depois R$17,23. Esses dois aqui são muito fortes. Ela tem aqui essa abrangência, essa dificuldade de cair por ser preços novos. Então, tem que ver o que ela vai fazer, mas a princípio, ela está indo para baixo. E para terminar, vou falar aqui do Dow Jones, que é o contrário do Ibovespa, está subindo bem, mais 1,2%, e rompendo aqui para cima, vou voltar naquela figurinha mais bonita da linha, que dá para a gente ver melhor, ele está fazendo um caminho diferente do que ele fez aqui no primeiro ombro, ele está fazendo um caminho diferente, ele está subindo direto a partir daqui, e está fazendo uma projeção um pouquinho menor, mas mesmo assim otimista, 474 pontos para cima, dá lá na casa dos 13.050 pontos. Então, ele está indo em direção aos 13.000 pontos de novo. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.